Mato Grosso Mato Grosso com a história dos bandeirantes pioneiros Hoje somos experiências com outros brasileiros Mato Grosso, Mato Grosso de grandeza natural Mato Grosso, Mato Grosso é destaque mundial Mato Grosso, Mato Grosso do seu povo popular Acolha os imigrantes de todo lugar Saudados contigo por este pedaço de chão Abençoado por Deus, orgulho da nossa nação Saudados contigo por este pedaço de chão Abençoado por Deus, orgulho da nossa nação Mato Grosso com a história dos bandeirantes pioneiros Hoje somos experiências com outros brasileiros Mato Grosso com a história dos bandeirantes pioneiros Hoje somos experiências com outros brasileiros Mato Grosso, Mato Grosso de grandeza natural Mato Grosso, Mato Grosso é destaque mundial Mato Grosso, Mato Grosso do seu povo popular Acolha os imigrantes de todo lugar Saudados contigo por este pedaço de chão Abençoado por Deus, orgulho da nossa nação Saudados contigo por este pedaço de chão Abençoado por Deus, orgulho da nossa nação Mato Grosso, Mato Grosso do seu povo Mato Grosso, Mato Grosso de grandeza natural Mato Grosso de grandeza natural